Graças Pai, hoje eu venho te dar E prostrar-me aos teus pés Somente para agradecer-te Somente para dar-te graças Pois não encontro outras palavras Em meu ser Graças Pai, sei que te fiz chorar Por ser um mal agradecido Por não haver-te obedecido Mesmo assim me tens amado Não me tens abandonado Permaneces ao meu lado Venho agradecer Graças Pai, por amar-me numa cruz Com amor incomparável Em teu filho Jesus Graças Pai, por teu amor e tua bondade Tua força e amizade Por ser um pai leal Sempre leal Graças Pai, pelos pequenos e belos detalhes Por cada coisa que me deste Por cada coisa que me negaste Mas que isso, graças Pai Graças Pai, por ti mesmo e pelo que és Venho agradecer Venho agradecer Graças Pai, por amar-me numa cruz Com amor incomparável Em teu filho Jesus Graças Pai, por teu amor e tua bondade Tua força e amizade Por ser um pai leal Por ser um pai leal Sempre leal Graças Pai, pelas dores e alegrias Por estar sempre ao meu lado Por teu grande amor, meu Senhor Graças Pai, pelas dores e alegrias 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 Amém.